Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem Longe estou do meu lar Sei que este mundo onde vivo Não me dá mais motivo Pra sorrir ou cantar Mas hoje meu coração Quer cantar, pois em breve Voltarei pro meu lar Eu canto agora mais forte Pois nem mesmo a morte Poderá me parar Vou voltar Para onde é meu lugar Vou morar Junto a fonte do amor Eu espero esse dia chegar Quando o Cristo virá me buscar Para viver Para viver No lar Não Mais tristeza nem dor Sofrimento e angústia Viverão neste lar Só o louvor e a alegria Só a paz e a morria Poderão lá Poderão lá entrar Ser obrigado Obrigado Por me dar Buscar Para viver Para viver No lar Para viver Glória Glória a Jesus